Quais são os quatro melhores adoçantes para você que é diabético? Antes de responder essa pergunta, que é uma das mais comuns, uma das que eu mais recebo aqui, vou me apresentar rapidamente se você não me conhece. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou o criador do programa Diabetes Controlada, um programa que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a tomarem as rédeas da saúde, a controlarem naturalmente a diabetes. E também sou o autor do livro best-seller do mesmo nome, Diabetes Controlada, lançado pela Editora Gente, que veio desse programa, e de uma linha de suplementação natural, que já tem devolvido a saúde para milhares de diabéticos aqui pelo Brasil afora. Seja bem-vindo ao meu canal, não deixe de curtir o vídeo, subscrever no canal, ativar o sininho, tem o conteúdo diário aqui quase todo dia, às oito da manhã tem vídeo novo aqui, tem lives também, estou presente no Instagram, no Facebook, tem conteúdos exclusivos por lá, dá um pulinho lá, o Instagram é Dr. Rocha Underline Oficial, o Facebook é Dr. Rocha também. Se quiser conhecer mais o meu trabalho, os meus cursos, os meus suplementos, o link está aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo. Combinado então? Bom, dito isso, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vamos bater aqui esse papo tão importante sobre adoçante, né? Quais são os quatro melhores adoçantes? Tem tantos adoçantes no mercado, tantas opções e... A primeira coisa que eu quero que você que é diabético entenda, mas entenda e grave isso, se puder anote isso. Qualquer adoçante, independente de ser natural ou industrial, é melhor do que qualquer tipo de açúcar. Vou repetir, importante isso, qualquer adoçante é melhor ou menos pior, tá? Do que qualquer tipo de açúcar. Entendeu? Pois é, porque qualquer tipo de açúcar vai elevar a glicose no seu sangue. E qualquer elevação de glicose vai ser danosa para o seu corpo, vai te obrigar a usar mais medicação, vai elevar a glicose, vai elevar a insulina, se você é diabético tipo 2, vai causar problemas, vai te obrigar a usar muito medicação, vai trazer complicações, glicose alta no sangue é problema. E qualquer tipo de açúcar faz isso. Adoçante, por outro lado, mesmo que seja artificial, não estou defendendo adoçante não, mas perto do açúcar ele é muito melhor ou menos pior. Agora, dentro dos adoçantes, nós temos adoçantes que são bem melhores, bem mais saudáveis para você usar no dia a dia, tá? E os adoçantes naturais são bem melhores que os artificiais. Vou fazer um vídeo só sobre adoçantes artificiais, quais são as desvantagens. A maior delas é porque ele acaba induzindo muita fome, trazendo uma certa compulsão para muitas pessoas. Agora, os adoçantes naturais, por outro lado, podem ser usados de forma bem mais segura. Vou falar aqui rapidinho, depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles. O campeão para mim, o melhor deles, o mais natural, o mais barato, o mais acessível, é a estévia. Só tem que tomar cuidado, porque a estévia muitas vezes vem misturada com açúcar, com maltodextrin, então você tem que olhar o rótulo. Mas a estévia pura é o melhor adoçante aí da lista nossa dos quatro mais. Estévia, primeiro lugar. Defeito, desvantagem? A desvantagem da estévia é porque algumas pessoas sentem um gosto amargo com ela. Se você é uma delas, você pode tentar as outras opções. Segundo lugar, eritritol. Eritritol é um adoçante que lembra o açúcar, ele tem esse formato de açúcar cristal, assim como o xilitol, que eu vou falar daqui a pouco. O eritritol é muito bom para receitinhas, receitas inteligentes, receitas low carb, de baixo carboidrato. O eritritol é o melhor adoçante para se fazer receitas dentro da alimentação inteligente. E é bem seguro também. Terceiro lugar vem o xilitol. O xilitol é o mais parecido com o açúcar no sabor. Ele tem um dulçor muito próximo ao açúcar. O sabor dele é bem parecido com o açúcar. Então, para quem é formiguinha aí, para quem gosta muito de açúcar, o xilitol pode ser uma boa opção. Agora, ele é mais calórico do que os outros dois. Então, é interessante você fazer o teste dele. Mas ele costuma ser bem seguro e bem tolerado pela maior parte dos diabéticos. O grande problema do eritritol e do xilitol é o preço. É muito mais caro do que o estéreo. Mas, são muito mais parecidos com o sabor do açúcar. E, em quarto lugar, é uma opção alternativa aí. É mais acessível do que o eritritol e do que o xilitol, que é a sucralose. A sucralose só tem um problema. A sucralose, ela vem da cana de açúcar. Ela é segura. Ela tem um sabor que lembra o açúcar. Ela é bem acessível também. Você encontra quase, praticamente, em todos os supermercados maiores aí. Mas, a sucralose, tente evitá-la em bebidas quentes, em chá, em café, porque ela acaba oxidando. E tem estudos que mostram que a gente pode ser tóxica. Mas, pequenas doses, geralmente, são bem toleradas, principalmente para receitas mais doces. Coloca aí a sucralose em quarto lugar. Lembrando que, qualquer adoçante é menos pior do que açúcar. Fuja de qualquer forma de açúcar. Seja mel, seja açúcar mascavo, seja açúcar demerara, seja açúcar de coco. Fuja do açúcar você que é diabético. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu quero o seu comentário aqui abaixo. Eu já tenho usado algum desses adoçantes. Tem fugido do açúcar? Espero que sim. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.